Música Boas pessoal, sejam bem vindos ao meu canal, sejam bem vindos à Beleza da Pastelaria Hoje vou fazer um vídeo muito, muito, muito rápido Vou partilhar aqui um bocado da maior felicidade que eu tenho da minha arte E por acaso não tive grande oportunidade em poder explorar ainda mais e aprender com os grandes profissionais Que é a área da cozinha molecular Eu vou-vos fazer aqui uma pequena demonstraçãozita de coisas que eu fui aprendendo na internet Fui fitilando aqui e estudando, estudando, estudando Até chegar ao resultado final que deve ser É a esforificação Esforificação, eu vou usar puré de ananás Com a esforificação Vocês vão ver qual é o resultado da esforificação Eu, como já, como acabei de dizer, não tenho grande, grande experiência nisto Foi a minha parte curiosa que quis saber como é que funciona, como não funciona Achei sempre, achei incrível este mundo da cozinha molecular Então daí eu ir fazendo algumas experiências E tudo foi muito em prol das decorações, do que se há de fazer para decorar alguma coisa A esforificação é uma delas É de comer, não é? Dá para dar como um aperitivo, dá para fazer emilhante as coisas mesmo Mas quis mais explorar pelo método de decorar algum golo, às vezes o que vou fazendo E a parte da esforificação é espantosa, é espetacular mesmo E eu vou fazer aqui um vídeo rápido, vou-vos dizer como é que se processa as coisas Como é que foi feito o puré E eu depois prometo-vos, depois de vocês verem este resultado Eu prometo-vos que vou arrumar aqui o estaminé Para vos poder dar aqui mais esforificações Fazer um caviar Sei lá, de framboesa, um caviar de framboesa, um caviar do que é que seja E vou depois, é só uma pequena demonstraçãozita como é que isto funciona E depois prometo-vos que mais para a frente irei fazer assim algo diferente Imaginem, imaginem Uma meia esferazinha de esforificação em uma bebida alcoólica Uma caipirinha, um exemplo Uma caipirinha, um mojito Fiquem por aí que eu venho já para vos demonstrar como é que se faz Então é assim pessoal Eu vou só apontar a câmera para aqui que é para vocês terem a melhor percepção Como é que se procede isto Ou seja, temos aqui o alginato de sódio e o lactato de cálcio O alginato de sódio é usado para fazer o banho da esferificação O lactato de cálcio O lactato de cálcio é usado no produto que vocês querem que seja esferificado Acho que é assim Ora bem, eu fiz assim Porquê? Para ser muito mais fácil para depois poder fazer o vídeo O que é que eu fiz? Aqui eu tenho cerca de 200 gramas de puré de ananás Foi só cortar o ananás aos bocadinhos Triturar com uma varinha mágica Juntamente com 60 gramas de açúcar Mais ou menos Achei que era necessário pôr um bocadinho mais de açúcar Porque o ananás não era lá muito bom E meti umas raspas de lima E meti umas raspas de lima Raspas de lima Que depois foi emulsionado com o lactato de cálcio Em proporções de 25 gramas Lá está Agora depois a pesagem disto é que tem que ser muito, 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 muito minuciosa mesmo Tem que ser muito minuciosa E então Foi a porcentagem de água juntamente com isto Mostrei muito bem a água isto Depois juntei ao preparado de ananás Passando novamente com a varinha mágica Emulsionando muito, 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 muito bem E eu tive aqui duas opções Vocês podem usar mesmo a própria polpa Mesmo ainda com aquela fibra toda Ou coar o próprio sumo só Ele aqui fez com o sumo Porquê? Depois quero-vos dar uma percepção melhor De quando isto descongelar Porque isto vai levar aqui no banho e tal Quando chegar ao ponto de descongelação já Isto vai ficar líquido Fica numa bola líquida Lá dentro É impressionante É muito fixe isto Ou seja Acho que dá para ver Agora vai aqui ao banho de De esferificação Fica assim aqui cerca mais ou menos de Dois minutinhos Também não convém que fique mais tempo Porque senão Fica com uma camada muito, 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 muito resistente E depois também não fica bom Vou pôr mais um Eu disse dois minutos ou se calhar até menos Menos acho que é o ideal Depois retiramos Isto existe umas colheres próprias Depois damos num banho de água Só água, só água Para quê? Porque é para nós pararmos aqui Ou seja A cozedura Porque isto acaba por ser uma cozedura Vamos tirar aqui este também Este também Damos aqui um banhinho Para retirar o excesso Do banho de esferificação E acabamos já aqui com a própria cozedura Depois aqui no maranapo Já se tem a água Pessoal Isto Muito sinceramente Isto ficava Ficava bonito também Era pegar com a própria colher No próprio puré E mergulhar ali diretamente Mas para facilitar aqui um pouco mais o vídeo Para vos poder dar uma demonstração melhor Decidi fazer assim Agora depois daqui o bocadito Quando isto descongelar na totalidade Mostro-vos o resultado final Como fica É impressionado pessoal Pessoal agora reparem naquilo que eu vos tinha dito Já descongelou o puré Olha Olha Amém. Isto é como... Imaginem uma gema, não é? Isto lá está. Quanto mais... líquido for, mais isto se... se espalma todo. Pessoal, fiquem bem. Prometo-vos um vídeo mais para a frente. Só disto. Prometo-vos. 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 Obrigado.